Bate o pau, meus bato o pé Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Fruta fresca vem deixar para a vossa poriar Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Leite fresco vem trazer e bolinhos para comer Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José A casa estou a chegar e o gelado vou provar Bate palmas, bate o pé, vem lá o avô José Com bolinhos para comer e avó leite para beber É bom, é bom Já está!